Cartoloco foi responsável por fazer, há dois dias atrás, uma reportagem sobre jovens que sonham em ser jogador profissional de futebol e passam pela Copinha, o maior campeonato, para revelar jogadores para clubes da Série A e até mesmo da Série B. 3.700 jogadores disputam cada edição da Copinha. A Copinha é o principal, se depois ele não manter, aí não vai adiantar nada. A imensa maioria não vinga profissionalmente. Uma forma de demonstrar que nem todos iniciam nessa corrida da mesma posição. Uns, embora tenham talento, não é o suficiente para conseguir vingar no futebol. Muitas das vezes ficam pelo caminho por conta de empresários que colocam os seus jogadores à frente, mesmo esses jogadores não tendo talento. Mesmo sendo grandes destaques do torneio. Jogador de empresário no seu lugar, sendo que você é melhor que o cara. Você conhece agora a realidade da também ilusão que é a Copinha. É só na política no Brasil, aonde a corrupção existe, aonde a propina se faz presente o tempo todo. Mas também em outras ramificações, seja do esporte, seja da cultura, seja em qualquer área. Aonde tem brasileiro malicioso, ali haverá pessoas sendo passadas para trás. Com dois dias, a reportagem do Cartolouco já pega quase meio milhão de views. E eu indico para que você tire um tempo do seu dia para assistir. Então é uma moral curtindo o vídeo, seguindo a gente, vídeos de futebol todos os dias. Até que algum empresário consiga tirar a gente do ramo.